Olá, eu sou a Daniele Gurgel e esse é o segundo vídeo da série Os Mitos do Cérebro. E o segundo mito que eu vou falar hoje vai ser o mito do cérebro reptiliano. Afinal de contas, nós temos ou nós não temos um cérebro reptiliano? A resposta é não, nós não temos um cérebro reptiliano. Essa ideia surgiu em 1964. Um neonatomista chamado Paul Maclean apresentou ao mundo a sua hipótese sobre a evolução do cérebro humano, que, segundo ele, que teria uma arquitetura dividida em três partes, que seriam cada parte sobreposta as umas às outras. Esse cérebro tripartite foi batizado por ele de cérebro trino. Na sua concepção, o cérebro trino era formado por um conjunto reptiliano. Essa parte reptiliana incluía aí regiões que iam do bulbo até os núcleos da base. Depois, sobreposto ao complexo reptiliano, teria surgido um complexo paleomamífero, que seria formado pelo sistema límbico, que, por sua vez, teria sido sobreposto pelo complexo neomamífero, que corresponderia ao nosso neocórtex. É uma ideia interessante. Ela caiu, na época, no gosto das pessoas por dois motivos. Primeiro, porque faz com que nós pensemos na evolução como algo que acontece com um progresso. Mas não é. Evolução, sobre a ótica da biologia evolutiva, ela significa mudança ao longo do tempo, não progresso. São coisas diferentes. E o segundo motivo que fez com que esse tema caísse tão na graça das pessoas é que essa ideia, ela é muito interessante, essa ideia de ter um cérebro primitivo, um cérebro sem capacidade para fazer coisas complexas, que foi superado por um outro cérebro, supostamente mais evoluído, que poderia fazer coisas mais sofisticadas. Mas evolução não é isso. Não somos, nós humanos, o ápice da evolução. Não é assim que a biologia enxerga e analisa o processo evolutivo. Cada grupo de organismo moderno, eles em si representam o ápice de sua evolução. Biologicamente falando, nós somos diferentes, não somos superiores. Nós não tivemos, no passado, longinho, um parente réptil. O grupo dos mamíferos divergiu evolutivamente antes das aves e dos répteis. As aves e os répteis são considerados grupos irmãos dos mamíferos. Pensando dessa forma, com esse olhar da biologia, o nosso cérebro é tão antigo, ou mais antigo, que o cérebro dos répteis e das aves. E fazendo um parênteses aqui, as aves atualmente, elas são classificadas como sendo do grande grupo dos répteis, do reptilha. Nosso cérebro teve apenas, ele teve só um caminho evolutivo diferente. Todos os grupos de animais têm nos seus cérebros estruturas que correspondem ao que seria o córtex de mamíferos. Então, o raciocínio, ele é bem simples. Se nós não descendemos de répteis, não podemos ter um cérebro que teria uma estrutura, que teria vindo de um réptico, como se fosse uma adição a uma camada antiga. Então, essa hipótese, essa ideia, ela foi refutada, e isso é só um mito. Não temos um cérebro reptiliano. Não temos um cérebro reptiliano.